O café de café é um prato sofisticado e delicioso que faz a diferença em qualquer estabelecimento. Ela leva os seguintes ingredientes. 4 ovos, 1 xícara e meia de leite, 1 xícara de café bem quente, 1 xícara de creme de leite, raspas de chocolate, 2 pacotes de gelatina sem sabor e 1 xícara e 1 quarto de açúcar. Numa panela, dissolva a gelatina no café quente. Acrescente o leite e o creme de leite depois que a mistura estiver fria para não talhar. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, somente até aquecer. O ponto é quando se formam pequenas bolhas ao redor da panela. Reserve. Vire as gemas em uma vasilha e bata bem com uma colher. Coloque o açúcar aos poucos e continue batendo até formar um creme grosso e mais claro. Agora, despeje o creme de gemas dentro da panela onde está o creme feito no fogão. Leve novamente a panela ao fogo brando. Quando o creme formar uma fina camada, cobrindo as costas da colher de pau, está na hora de retirá-lo do fogo. Na hora de virar a mousse na vasilha de vidro, é importante colocar um pano sob ela para não quebrar quando entrar em contato com a pedra fria, que está por baixo. Depois de fria, leve à geladeira até firmar. Decore com marshmallow usando o saquinho de confeiteiro. Esta receita rende um litro e meio de mousse, que deve ser consumida no mesmo dia do preparo. A Netflix é um litro e meio de mousse.